Sejam todos bem-vindos ao programa Em Busca do Amor. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que passam por diversos relacionamentos, elas não queriam propriamente ter tido essas experiências. Ela busca sempre um relacionamento estável, feliz, duradouro. A maioria das pessoas. Algumas exceções sempre existem de pessoas mal-intencionadas, oportunistas, pessoas que só querem tirar algum benefício. Isso é muito comum, mas não é uma regra geral. E por que que, mesmo muitas das vezes, duas pessoas que têm tudo para ser feliz e dar certo naquele relacionamento, não conseguem dar certo, não conseguem ser feliz? Bom, hoje em dia, todo mundo quer ter opinião própria sobre todos os aspectos, sobre todos os assuntos. E quando fala-se de vida sentimental, vida familiar, nós vemos que os padrões tradicionais, os preceitos bíblicos, por exemplo, tudo aquilo que é o amor na sua essência, está ficando um pouco fora de moda, um pouco ultrapassado na sociedade atual. Só que nos novos modelos que vão surgindo, as orientações, as instruções que as pessoas vão tendo, e até passando para outras, muitas das vezes, pessoas que nem elas próprias conseguem ser felizes, mas querem formar uma opinião sobre algo em outra pessoa, que se seguir aquelas instruções vai fracassar, vai se decepcionar. Conselhos como, olha, despreza também, trai também, se não der certo, vai em frente, ninguém é de ninguém, tanta coisa que vai fazendo com que o compromisso, a cumplicidade, o respeito, a durabilidade de um relacionamento nunca vai existir, porque você há de convir comigo que não existem pessoas perfeitas, não existem pessoas que não erram. e dentro de um relacionamento é necessário haver um trabalho intenso, que muitas das vezes não é fácil, para que um possa compreender o outro, para que um possa fazer o outro feliz, para que um possa compreender melhor a mentalidade do seu parceiro, da sua parceira, porque vem de um outro mundo, um mundo diferente, uma família diferente, costumes diferentes, que depois entra no relacionamento e as pessoas falam, amor não dá, isso não é possível, um amor feliz, um relacionamento que não vai me decepcionar, isso não existe mais, há pessoas que acreditam ainda no amor, e é verdade, nós temos visto o amor verdadeiro fazer com que as pessoas alcancem a felicidade verdadeira. e tem um exemplo que eu gosto muito, porque é um casal que hoje estão juntos e muito felizes, só que essa felicidade que eles têm hoje, já tentaram no passado, já tentaram em outros tempos, e não deu certo, aí se fortalece aquela tese, que a terapia do amor tem procurado aplicar, não é com quem você se relaciona, que vai fazer dar certo o relacionamento, mas é como você se relaciona, é como você interage, é como você tem atitudes, que vai influenciar, se vai dar certo ou não. Então vou colocar esse testemunho para você ver, o mesmo casal que deu errado hoje, deu certo, e você também pode ter certeza, que se você tiver a instrução da sabedoria divina, você pode e vai ser feliz na sua vida amorosa. Francisco, qual a diferença que você nota na sua vida, entre antes de participar, e depois de participar nas reuniões da Igreja Universal? Eu era um fraco, era um perdido na vida, não tinha nada, vivia tudo o que era mau na vida, a Igreja Universal tirou-me tudo o que era de mau, e deu-me tudo o que era de bom, vivia na droga, vivia no álcool, no tabaco, os vícios de prostituições, tudo o que não prestava, eu tinha na minha vida, desde muito novo, comecei a trabalhar nas obras, e comecei logo a beber álcool, e a fumar, e droga, desde os meus 10, 11 anos. Conseguiu largar os vícios todos? Graças a Deus, todos. Estou há 7 anos na Igreja Universal, tudo o que era de vícios, Deus tirou-me. Sandra, no seu caso, o que mudou entre antes e depois, no interior e também fora? Eu era uma pessoa que não tinha gosto pela vida, também fumei, vi, andava assim perdida, revoltava-me contra a família, cheguei a pensar na morte, tentei o suicídio mais que uma vez, cheguei a estar na linha do convóio, com o meu filho ao colo, ainda o meu filho era bebê, para me matar, porque achava que não tinha sentido, não tinha gosto mesmo pela vida. E hoje, quem é a Sandra? A Sandra é uma mulher que venceu na vida, que tem gosto pela vida, que conseguiu tirar a carta ao fim de uma vida inteira, que tem um casamento, que tem uma pessoa ao meu lado que me ama, porque tive pessoas que gozaram com a minha vida, eu desvalorizava-me, agora não, eu sinto-me uma mulher amada, tenho harmonia no lar, tenho os meus filhos, que eu luto por eles todos os dias, tenho gosto pela vida, ajuda a minha família, a minha mãe, a minha irmã. Não há comparação possível entre quem você foi e o que Deus fez na sua vida? Deus tornou-me uma pessoa nova totalmente. Quem está nos assistindo depressivo, pensando na morte, com a vida sentimental destruída, como você viveu? O que é que você diz para ela? Que devia vir à casa de Deus, porque tem tudo aqui, aqui é a luz, é o rechoferecer da vida, é a gente se transformar totalmente. Não desista do seu casamento, da pessoa que você ama, que você teve seus filhos, talvez você já se separou, não vê como retornar, e não ficou bem ainda, então você precisa investir no seu interior, para você ver se dá um passo atrás, para fazer dar certo esse relacionamento, ou então você fica bem, e segue o seu caminho, e também deixa a pessoa ser feliz, mas investir em você, para que você esteja bem. Se você está dentro de um relacionamento, ainda que esteja muito conturbado, não tome uma decisão, sem antes falar comigo, sem antes buscar um conselho. Tem um provérbio que diz que, na multidão de conselhos, há bom êxito, ou seja, quando a pessoa se vê perdida, desorientada, ou às vezes a pessoa foi magoada, foi entristecida, está vivenciando emoções muito fortes, então isso bloqueia, a sua capacidade de entendimento, de raciocínio, de ver uma saída, e por vezes a pessoa acaba tomando, uma decisão errada. Como nós vimos aí, este casal, é possível ser feliz, mesmo com aquela pessoa, que em outra situação, deu errado. Por quê? Porque não é a pessoa certa, mas é a forma de se relacionar certa, que faz o relacionamento dar certo. Se você quer participar da Terapia do Amor, que é uma escola do amor inteligente, quinta-feira no nosso Templo Maior, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, como você vê aí nas imagens, temos um amplo estacionamento, onde você pode parquear gratuitamente seu carro, em um desses três horários, participar desta reunião de família. Fazemos um clamor pela transformação da família, pela libertação dos filhos, a quebra de todo o mal que tem se instalado no seio familiar, e depois participamos desta palestra muito especial, que tem ajudado a muitos solteiros e casados a encontrar o caminho da felicidade. Inclusive, eu vou colocar um pouquinho de uma das palestras anteriores, e já já eu volto. É muito importante você entender isso. Mudar a cabeça para depois mudar a vida. Não é o contrário. Para você desfrutar daquilo que é bom, há que mudar de dentro para fora. O amor consciente nasce de dentro para fora. Ser diferente do mundo para se fazer semelhante a Deus. Esse aqui é o ponto mais importante. Não é você ser melhor, não é você ser superior a ninguém. Mas diferente. Porque o mundo está apoiado em quê? Na informação que eles receberam. Esses contos de fados, filmes, novelas. Hoje em dia, as pessoas têm uma mentalidade em que elas não querem compromisso, elas não querem se apegar a ninguém. Tem até uma frase que diz assim, eu pego, mas não me apego. Quer dizer, a pessoa, ela quer desfrutar da outra, mas não quer estar apegada. Ela não acredita no amor. Ela não acredita na felicidade. Tem pessoas que dizem assim, ah, tem gente que ainda acredita no amor, ainda acredita em contos de fadas. Nós não acreditamos em contos de fadas, mas o amor, ele continua. Só que o amor não é o que o mundo está apresentando. Então, é você ser diferente do mundo para se fazer semelhante a Deus. E o que nos deixa semelhantes a Deus? É quando a palavra dele nos molda. Quer dizer, tem pessoas que são agressivas, porque ela conviveu com a agressividade. Ela é violenta porque ela recebeu violência. Tem pessoas que... palavrão é vírgula para ela. Por quê? Porque é aquilo que ela recebeu. Tem pessoas que são infiéis, que são desonestas. Por quê? Porque ela aprendeu a ver aquilo como algo comum, como algo normal. Mas quando a pessoa interioriza os valores de Deus, então, é como o Senhor Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Mas por que quem via Jesus, vê o Pai? Porque Jesus obedeceu a Deus em tudo. Então, se você se moldar a Deus, se a palavra de Deus entrar em você e mudar o seu interior, vai mudar você na pessoa ideal, na pessoa certa. Porque às vezes você está tão focado em encontrar uma pessoa certa, mas você se esqueceu de ser a pessoa certa. Então, não é que você vai ser melhor ou superior a ninguém, mas se você realmente quer a felicidade, você tem que ser diferente do mundo. É, e os ensinamentos que a igreja passa são úteis, mas a transformação mesmo não é a palavra que é passado na igreja, é a palavra que é passado de Deus. Porque o que estavas a falar, tem pessoas que a palavrão é vírgula. E tem pessoas que, ao tomarem posse da palavra de Deus, meditarem nela, buscarem ter uma intimidade com Deus, naturalmente elas foram tirando isso delas, mas elas nunca ouviram ninguém da igreja falar isso. Muitas pessoas foram mudando a sua maneira de vestir, não foi porque ninguém falou para elas, mas o próprio Deus foi moldando dentro delas o caráter de Deus. Então é muito importante ver isso, que é a palavra de Deus que tem que nos moldar. É o nosso interesse, quando nós nos derramamos para Deus, quando nós procuramos saber qual é a vontade dEle para a nossa vida, naturalmente essa mudança acontece. Quando eu deixo, quando eu sou resistente, parece que está batendo em ferro. Porque bate, bate e não entra nada. E a pessoa acaba por ficar muito frustrada, porque ela ouve, 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 e nada muda dentro dela. Então que possamos ser maleáveis, maleáveis à palavra de Deus, deixando Deus entrar, a palavra de Deus entrar. Um lar sem harmonia nunca será um lar feliz. Disso todos nós poderemos ter a certeza. E qual o apoio para renascer essa paz familiar? Terapia do Amor. Através da página do Facebook, Terapia do Amor Portugal, terá acesso diariamente a conteúdos direcionados para os relacionamentos, questões pertinentes de como alimentar uma relação, por exemplo, saber mostrar opinião e aprender a amar-se a si próprio. Já são mais de 33 mil as pessoas que seguem esta página façam você também. Acompanhe a agenda de todos os eventos da Terapia do Amor e para além deste mundo digital, todas as quintas-feiras é dia de participar nesta reunião. Uma palestra que reúne casais e solteiros, todos os que queiram cultivar a harmonia pessoal. Todas as quintas-feiras, às 20h, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Marvila. Para mais informações, contacte através do nosso número do WhatsApp 910-369-122. Bom, estou aqui com um casal que participaram da Terapia do Amor e na Terapia do Amor eles aprenderam sobre o amor inteligente e foi isso que trouxe sucesso para a vida amorosa deles. Como se chama? Vitor Costa. Laura. Bom, Vitor, antes de conhecer a Laura, aliás, vocês estão casados há quanto tempo? Vai fazer agora 3 anos, em Março. 3 anos. Vivem bem? Sim, senhor. São felizes? Sim. Mas antes de se conhecer, vocês tiveram outros relacionamentos? Sim, tive alguns relacionamentos que as pessoas não eram compatíveis comigo. Chegou a casar? Cheguei a casar também durante 3 meses, tive com essa pessoa, houve traições. 3 meses quer dizer, o que se espera 3 meses de um casamento? Lua de mel, podemos dizer assim. Vocês estavam em lua de mel, mas na verdade se tornou numa lua de fel. infeliz? Sim. Havia brigas, havia traições aí dentro, e pronto, então, houve esse rompimento, ao fim de 3 meses, eu fiquei alguns anos solteiro, relacionei-me com outras pessoas, também não fui compatível, até participar da terapia do amor, onde na altura havia um curso, onde a gente fez várias semanas, aprendemos o que é que deveríamos mudar, onde os meus erros também, quando há traição, seja de uma parte ou de outra, sempre, todos nós os dois erramos, naturalmente, ninguém é o, digamos, o culpado. Então, nós fizemos esse curso, no caso eu fiz esse curso, aprendi, comecei a mudar também coisas em mim, que a outra hora, não era devido atuar dessa maneira, e então, até conhecer a Laura, que é a minha esposa hoje. Bom, agora você, antes de conhecer o Vito, antes de participar da terapia do amor, também teve uma relação, chegou a casar também, é isso? Também, eu já tive vários relacionamentos fracassados também, vindo um relacionamento também, um casamento também foi frustrado, houve traições, eu também era muito insegura, era muito problemática, orgulhosa, e acabou não dando certo, nenhum relacionamento, até que eu também cheguei, comecei a fazer as palestras, a terapia do amor, que me ajudou muito, para eu poder enxergar os meus erros, ver onde eu falhei, onde eu estava falhando, e comecei a mudar. Uma das coisas que me ajudou muito, foi a vencer também o trauma, porque depois de já estar na terapia, eu não queria saber de casamento, eu já não acreditava, que eu pudesse me casar de novo, que eu pudesse ser feliz com outra pessoa, então, me libertar desse trauma, daquela insegurança, daquele ciúme excessivo, comecei a aprender a me valorizar, a me amar primeiro, porque eu não me amava, então, a palestra foi fundamental, para a mudança mesmo do interior, e fui aprendendo, fiquei uns sete anos sozinha, aprendendo, investindo em mim, até que conheci ele. E vocês estão casados há quanto tempo? Vai fazer agora três anos. Três anos? Hoje, como é que está o casamento? Resumindo, como é que estão vocês hoje? Hoje nós vivemos bem, a gente não briga, a gente, se tem alguma coisa, alguma questão, a gente conversa, mas eu confio muito nele, não tenho ciúmes dele, não, não, tive que aprender também, a me submeter também, porque eu sempre fui aquela pessoa muito independente, aquele espírito de mulher independente, mandona, então, até nisso, a terapia foi importante, para eu saber o meu lugar. Então, a terapia do amor foi fundamental, para que vocês hoje, possam estar unidos e felizes, exato, e a continuar, não é? E a continuar, valeu a pena terapia do amor? Muito, muito, sim, sim. A terapia do amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique, através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas, ou através de um áudio, e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam, ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso, deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122. Olha, eu vou aguardar você quinta-feira na Terapia do Amor, ou 10 da manhã, ou 3 da tarde, ou 8 da noite. Eu sou o Pedro Alvarenga, e tenho ajudado as pessoas que têm nos procurado, tanto na terapia quinta-feira, como qualquer dia da semana. As redes sociais da Terapia do Amor, é Terapia do Amor Portugal, tanto no Instagram, como também no Facebook. E se você quiser falar comigo diretamente, você pode enviar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 910-369-122, e você pode contar com o nosso apoio. É sempre um prazer poder ajudar. É sempre um prazer poder instruir as pessoas que precisam de apoio, de orientação e de ajuda. E se você quiser a nossa ajuda, nós teremos todo o gosto em lhe ajudar. Estamos chegando ao término do programa da Terapia do Amor. Obrigado a todos pela companhia. Um forte abraço e até a próxima. Terapia do Amor Imagina Obrigado.